O tráfico de drogas não violento já existe. Quando você chega no iFood, tem uma Coca-Cola lá de 150 reais, você sabe que não é Coca-Cola, né, velho? Rapaz, eu não sabia disso não, cara. Você nunca entrou em loja, bebeu uns valores absurdamente altos, não? Rapaz, não é possível, cara. O quê? O cara compra Coca e recebe Coca? Cocaína? O cara compra Coca-Cola e recebe Cocaína? É isso, mas hoje em dia no iFood... É isso, a maneira de você... As pessoas dizem, ah, faça o que você gosta. Isso, na minha opinião, é um mandamento satânico. O ideal não é você fazer o que você gosta. O ideal é você fazer o que você é bom. O que você tem vocação, não é isso? Aquelas coisas, provavelmente, que você recebe dinheiro por aquilo que paga bem você, é aquelas coisas que você deve fazer, né? Pra você ter dinheiro e tempo pra se dedicar às coisas que realmente importam na sua vida. Se o seu trabalho é a principal coisa na sua vida, tem uma coisa muito errada em sua vida. A principal coisa tem que ser a sua ação espiritual e, em segundo lugar, a sua família, não é isso? Aí depois você, a sua saúde e depois o trabalho, não é isso ou não? Se o trabalho é a coisa principal na sua vida, tem uma coisa de muito errada em sua vida, não é isso? Cara, isso é assim pra muita gente, né, velho? Pra muita gente. Cara, aí... Pô, mas você também ia dar bem, tipo, na engenharia. Você fez? Fez doutorado, tudo? Acabou a engenharia no Brasil, rapaz. Acabou. O Ford fechou lá no cabaçari. Os caras vão montar o carro lá do chinês que não vai fabricar nada aí, praticamente. É engenharia o quê? Mecânica? Eu sou engenheiro de produção e civil. Vai precisar construir mais imóvel no Brasil? Vai precisar construir mais? A população do país vai diminuir ou cair? Qual foi o ápice do valor dos imóveis na Espanha? No ápice, 98. Qual foi o valor do ápice dos imóveis no Japão? 98. E o nosso ápice foi agora, acabou. Só vai aumentar... É impressão, é só impressão, literalmente, duplo sentido, né? Os aumentos de valor de imóvel, é só impressão. Ó, vou dar um exemplo. Quanto era uma grama de ouro quando começou o Plano Real? Quanto é uma grama de ouro agora? Quanto é custa uma grama de ouro? Uns 300, 330 reais, não é isso? Era 10 reais. Era 10, 11 reais quando começou o Plano Real. O ouro ganhou ou perdeu o valor? Perdeu. Pois é. Agora, se você tinha um grama de ouro de 10, de 11 e vendeu de 300, você vai pagar imposto sob perda. Você perdeu o dinheiro e ainda vai pagar imposto sob correção, não é isso? Caralho. E a maioria dos investimentos é inferior do que ouro desde 2008, não é isso? Sim. Tipo, é desgraça isso aí que eles vendem como investimento. É inferior do que ouro. Tem menos liquidez do que ouro. Paga mais imposto do que ouro. Paga menos arriscado do que ouro que tá na sua mão, não é isso? Que ouro não é investimento. Ele é um hedge, não é isso? Uhum. Mas aí, deixa eu te falar uma parada. Tipo assim, já que você tá falando do ouro aí de novo, o Bitcoin, cara, eu já ouvi falar que se der uma pane na internet, por exemplo, fudeu pra todo mundo. Se der uma pane na internet, existem dezenas de milhares de nodes de Bitcoin. Se dois deles continuarem rodando, o Bitcoin continua funcionando normal. Inclusive, tem node até em satélite de Bitcoin. Mas se dois tiverem duas galas de farada em dois lugares isolados magneticamente, beleza, ele continua rodando. Mas se de fato acabar mesmo a internet no mundo durante duas ou três semanas, provavelmente a civilização vai acabar, não é isso? Mas no dia que voltar a internet, em um lugar, vai voltar o Bitcoin. Você acha que a moeda fiduciária vai voltar a existir o Banco do Brasil? Vai voltar a existir ações? Governo brasileiro, real, vai ver alguma coisa? Você acha que tinham quantas pessoas no Brasil há 200 anos atrás? Tem nem noção, cara. Em 1800, os caras estimavam que tinham 3 milhões de pessoas aqui. Eu acho que vai voltar a ter isso se a gente ficasse na energia elétrica um ano. Inclusive, a gente tinha tecnologia na época que não tem mais, não é isso? Tinha tecnologia, as mulheres sabiam fazer coisas e tal, os caras sabiam, coisa não tinha isso, velejar, não sei o que, não é isso? Tinha coisas, nó, que a gente perdeu, não é isso ou não? Sim, sim. Instituições, religiosas e tal, que civilizavam a galera que existia, que não tem mais, não é isso? Quantos caras você acha que sabe fazer sela como se fazia antigamente, sabe ferradura, os procedimentos médicos na época? É isso, muita coisa foi perdida. É possível que se acabar a energia elétrica desse jeito aí, que os nós de Bitcoin param de funcionar. Mas a questão é a grande seguinte, hoje, nos Estados Unidos, nenhum político é contra o Bitcoin publicamente. Se 15, 20% dos americanos forem expostos financeiramente a isso, você se isola, ninguém que defenda mais, ninguém que concorra a nenhum cargo majoritário pode falar mal disso, não é isso? Senão ele não ganha eleição. Ele pode agir contra, mas falar mal não. A gente estava falando que a BlackRock, a Vanguard e tudo mais, não se expõem financeiramente. Eles vão aceitar de boa que perder dinheiro? Eles mandam nos políticos ou não mandam? Sim. Eles vão aceitar perder dinheiro de boa? Não, não é isso? Beleza. Xi Jinping e Putin, quer que exista Bitcoin ou não? Não. A família inteira de Mao foi morta depois que Mao morreu em menos de duas semanas. A tradição lá, o expurgo. A maioria da elite chinesa lá, inclusive, aconteceu fisicamente, o último governante chinês que botou o Xi Jinping lá, foi humilhado, praticamente preso e retirado da porra no meio do Congresso Geral do Marquinhos Comunistas. Não aconteceu isso? Foi. A regra lá, o expurgo. Você sair do poder, você e sua família, todo mundo ligado a você e sair destruído. Ele quer que exista Bitcoin ou não? Para que alguém da sua família sobreviva financeiramente. Esse sim. É para ele. É uma vantagem ter uns ali. E os políticos brasileiros, querem que exista Bitcoin ou não? Sim ou não? Para ele sim. Também sim. Para você não, não é isso? É para ele sim. Para ele não. Ele vai atacar a existência do Bitcoin ou o seu acesso ao Bitcoin? O meu acesso. Os políticos americanos, você acha que eles deixaram de ter ouro em 33? Ou eles queriam tirar o seu ouro, não é isso? É teoria dos jogos, né? Me diga as motivações que eu te digo os resultados, não é isso? Os caras estão tudo mocando. Não, sim. Mas tem como eles travarem o Bitcoin? Travar como? Não entendi o que significa isso. Não dificultar o meu acesso, porque eu não consigo comprar. Pode dificultar muito o seu acesso. Eles já dificultam o acesso e a tendência é que eles dificultem cada vez mais, não é isso? O Brasil não pode criminalizar a Nigéria essa semana. Criminalizou o Bitcoin. Ainda prendeu os caras da Binance lá e está numa campanha agora do cara na televisão dizendo que quem provoca a inflação é o Bitcoin. Não é ele imprimir 50% mais Naira, né? Naira é uma moeda de lá, por ano. Quem provoca a inflação é o Bitcoin. Parece coisa de esse judeu imundo que está provocando inflação na República de Weimar, não é isso? Que gerou o bigodismo, não é? Sempre o culpado é o cara que não se lascou, não é isso? É a inveja. É a mentalidade satânica, esquerdista, não é isso? Por isso que você acha que o cara que tem Bitcoin vai ser perseguido igual o judeu. Vão ser perseguidos mais do que os judeus já foram em qualquer época. E o que está acontecendo lá é uma demonstração disso na Nigéria. Nigéria, como é? É Naira, como é na moeda de lá? Como é? Nesse país da África agora que criminalizou o Bitcoin que prendeu os caras lá da Binance. Isso aí é uma boa prova. Pediram bilhões de dólares para soltar os caras. Você acha que a Binance vai dar? Não vai dar nada mesmo. Os caras vão entrar na cadeia. Você acha que a cadeia de lá é pior ou melhor que a daqui? Pior pra caralho. E bote pior, hein? Ela é mano, que léja. Jaula mesmo, ela é jaula. Porque lá deve ser um negócio animalês com medieval, né? Cara, mas você acha que vai chegar ao ponto assim de um cara da sua família querer te entregar? Tipo, o Robertinho tem Bitcoin aqui, esse cara é canalha, pega ele aqui e vamos ferrar com ele. É Rodrigão, você conhece o conceito de mercado descentralizado de aposta de morte, né, velho? Não. Você não conhece isso, não? Não. Tem esse mercado mesmo? Você não leu o livro, não, velho? Cara, eu vi seu curso. É isso. Eu vi até o capítulo 3.2, eu vi. É isso, é. Daqui a alguns anos, não nessa década, mas provavelmente na próxima década, você conhece o conceito de smart contracts, não é isso? Que são contratos inteligentes. Um time lock, um multi-sig, eles são espécies de contratos inteligentes, não é isso? Você pode, por exemplo, uma parte de sua herança pra sua filha de 10 anos, você mexer lá pra só ser movido daqui a 10 anos. Porque se alguém achar assim antes, ele não vai mover o dinheiro antes dela, não é isso? Uhum. Isso é um smart contract que sempre existiu nativo do Bitcoin. Mas uma espécie de smart contract que muitas pessoas acreditam, inclusive já demonstraram isso formalmente antes de existir Bitcoin, que vai existir é o de aposta de morte. Pessoas apostariam na morte de outras pessoas? Com certeza. Vamos dizer que um ticker médio aí de mil reais, se você acertar o dia, você fica com todo o dinheiro. Um milhão de pessoas apostariam no dia da morte de Bolsonaro? Com certeza. Quanto é um milhão vezes mil? Um milhão vezes mil dá um bi. Você acha que não tem parente dele que mataria ele por esse dinheiro não empregado a doméstica e pessoas que têm acesso a ele? E Putin? Será que a população europeia é 300 milhões? Será que 100 milhões de pessoas apostariam mil euros em média para apostar o dia que o Putin morre? Quanto é 100 milhões vezes mil? Será que por 100 bilhões de dólares, pessoas da confiança de Putin não mataria ele? Inclusive o cara não precisa nem admitir que matou o cara. É só apostar no dia certo, não é isso? Ninguém vai saber que ele matou. Mas aí me explica aqui. Eu aposto na morte de um cara. Você aposta no dia da morte. Eu acertei o dia. Porque provavelmente eu sou o assassino. Não, mas ele pode morrer por isso natural também. Pode não ser, pode não ser. Mas eu acertei. Eu acertei o dia. A grazinha que eu acertei um monte. Não sei se eu agir nesse dia, não. Mas eu acertei o dia que vai morrer. E aí? Como que eu tenho acesso a esse dinheiro agora? O smart contract vai pagar no endereço que apostou, que colocou o dinheiro assinando o que era aquele dia. Isso. Não tem erro. A grana entra na hora. Você entende com o smart contract? Não vai ser na hora. Vai ser como a loteria. Vai ter um processo. Dos outros apostadores ir contestando ou reconhecendo. E aí dependendo do tempo vai ter um prazo. Porque inclusive você pode simular a morte do cara e tal. Você pode fraudar oráculos. Eu acredito que o oráculo vai ser o reconhecimento dos outros apostadores. A maioria reconhecendo ou não se opondo vai ter um prazo. Não é isso? Porque inclusive, vamos dizer que você não gosta de um político. O cara finge a própria morte. Se ele tiver que ficar 10 anos sumido, pra você já teve um ganho absurdo. Não é isso ou não? Eu posso apostar na minha própria morte. Pode. Inclusive ganhar dinheiro, ficar com a grana. Se matar e sua herança e sua família ganhar um dinheiro fudido. Isso. Você pode... Inclusive políticos vão apostar na própria morte deles pra fazer campanha. Porque na época da campanha ele tem que se expor. Sim. Ele vai comprar um só o conduto, não é isso? É, mas as pessoas têm que apostar pra acumular uma grana ali. Não adianta você apostar na sua morte. Não, mas vamos dizer que tem 100 mil reais na sua cabeça. Agora você aposta 10 mil reais e você aposta um mês e você consegue fazer sua campanha nos lugares onde você acha que podem lhe matar. Não vale a pena? Sim. Agora vai ter 10 mil reais a mais na sua cabeça. Você aumentou. Você apostou na sua morte. Inclusive tá financiando o cara que vai lhe matar depois, não é isso? Aham. É, isso tem vários textos. Quem quiser. Substack do 3Oitão. Tem vários textos sobre isso. Você acha que esse mercado já rola, já hoje? Não, isso vai começar na próxima década. O Bitcoin precisa ser bem mais fungível. 2030. Os sintéticos de tudo vão surgir antes disso. Vai rolar isso aí. Vai, velho. É a mesma parada que você fala que vai rolar com o tráfico de drogas também? Não, o tráfico de drogas eu acredito que vai ser antes. O tráfico de drogas não violento já existe. Quando você chega no iFood e tem uma Coca-Cola lá de 150 reais, você sabe que não é Coca-Cola, não é, velho? Rapaz, eu não sabia disso não, cara. Você nunca entrou em loja, pegou uns valores absurdamente altos, não? Rapaz, não é possível, cara. O quê? O cara compra Coca e recebe Coca? Cocaína? O cara compra Coca-Cola e recebe Cocaína? É isso, mas hoje em dia no iFood ainda pode dar merda, não é isso? Porque o iFood tem controle, você tem como comprovar e tal. Vai ter uma hora que vai ser em aplicativo. Você tem aplicativo de comunicação que você não sabe o telefone, que não tem o trema, SimpleX, Sessions. Você não tem nenhuma informação de número do destinatário, não tem nada ali, não tem nem IP do telefone, não é isso? Não tem nada. Você se comunica com o cara, aí você não sabe o que é o cara, não tem como provar o que é o cara. Aí o cara vai dizer, olha, peça a primeira que eu entrego grátis, depois a tabela tá aqui. Você paga em cripto, na Lightning, que não tem registro público em lugar nenhum. Você vai receber, o cara vai dizer pra você ver onde tá a droga ou vai cair dentro da sua casa de drone e acabou. Cara, eu posso dizer, tipo assim, manda... Se 80% do custo do tráfico é a segurança da boca, o cara vai poder vender por um quinto do valor. E se o cara não vender fiado, não tem violência. Se não tem disputa de boca e fiado, não tem a execução de devedor e não tem disputa de boca. Porque a violência é que é 90 e tantos. Senão a violência é do tráfico, não é isso? Não vai acabar com o tráfico. Ele vai acabar com o tráfico violento. Quando os caras aprenderem a utilizar aplicativos de comunicação que não fornecem IP de nada, de nenhum metadado, e métodos de pagamento irrastreáveis. Sim. Isso é uma tendência. Eu não tô dizendo que isso é certo ou errado. Isso é uma tendência. Eu não tô fazendo julgamento moral aqui. Sim, sim, sim. Mas se o cara conseguir vender a droga muito mais barato, com lucratividade muito maior e sem violência, muito mais gente vai entrar nisso. Não é isso ou não? Não é isso, prático. O que eu tô falando aqui é análise de motivações. Me diga as motivações e eu te digo os resultados. É falso o que eu tô lhe dizendo aqui? Sabe o que eu tô pensando aqui? O cara vai poder lá fazer a compra online lá, pelo aplicativo, e ele ainda pode virar e falar assim, ao invés de motoboy, manda de aviãozinho. Não, eu acho que vai variar. Vai variar. O cara pode dizer... Que aviãozinho é um... Não, o cara pode dizer, não tem um orelhão, não sei, um carro na sua rua. Se o cara perceber que não tem nenhuma... Nenhuma câmera aqui, manda um molecote aqui e deixar em cima do pneu de dianteiro esquerdo do carro tal. Vai aparecer pneu de dianteiro esquerdo do carro tal em sua rua. Você vai lá e pega, não é isso? Cara, nem precisa disso, velho. Se só for ali no app, acabou. O drone é foda. Essa parada do aplicativo de comida, isso aí você já viu rolar mesmo lá na Bahia? Você nunca viu, não? Nunca vi, cara, te juro. É mesmo, cara. Os caras põem no app ali, o Marmitex lá, recebe... Caralho, velho. Não, nem o cara que tá enviando não sabe que ele tá carregando droga. Nem o cara que tá enviando não sabe. Me dá um brownie, como é o nome do que é esse doce lá? Bralconha. É, me dá um brownie aí, me dá um... Já vem a droga aí. Pô, velho, mas o clima é organizado, velho. É até mais organizado do que muitas instituições aí. Esses caras já estão sabendo isso daí, já. É questão de tempo, assim, se não tá rolando ainda. Há um ano atrás, a maioria das pessoas sabia usar um QR Code. Não. A maioria das pessoas hoje sabe usar um QR Code. Sim. Tá acontecendo, não é isso? Sim. Mas eu falo assim, o crime organizado, o PCC, já deve estar rolando isso aí. Quando acabar a moeda física, eles vão continuar aceitando o Pix? Vai ser tudo na Drex? Você acha que eles negociam esse câmbio de cocaína no Pix? Não tem jeito. As damas do tráfico que estavam lá não eram as pessoas que eram responsáveis em transformar esse monte de Pix e um monte de dinheiro físico em cash? Sim. O pessoal do Lava de Dinheiro, o papel deles não é esse? Quando acabar o dinheiro físico em cash e não tiver essa possibilidade de lavagem, eles vão fazer como? Eles vão aceitar real no Pix? Quando acabar a moeda física, você vai comprar voto no Pix? Não, não pode. Você vai comprar escândalo de cocaína no Pix? Que essas transações todas que são feitas em cash hoje em dia vai ser como? Eu acho que vão ser em reais sintéticos e percolatralizados em Bitcoin. Caralho, mano. Vai ser um tipo de real que vai ser garantido por Bitcoin e que vai rodar em uma rede com uma Lightning como essa Wallet of Satoshi que vai ser rastreável. Isso. Nossa, mano. Cara, tem pra comprar voto. O cara manda um Satoshi ali pelo óleo de Satoshi. Reais, ele vai pagar em reais ainda. Vai pagar em reais. É, manda a grana ali. Dólar, se ele quiser receber em dólar. E Bovespa, se ele quiser receber em Bovespa. E ouro, se ele quiser... Vai ter mais ouro hipercolatralizado em Bitcoin. Vai ter mais dólar, mais reais do que os reais. Aí, esse processo de ficar criando reais hipercolatralizado em Bitcoin vai diluir os reais, vai diluir o ouro, vai diluir o dólar, destruindo o valor da economia real. Isso. Porque o dólar hipercolatralizado em Bitcoin vai ser mais seguro, mais barato, com menos transação, mais seguro do que o dólar do Fed. Porque o dólar do Fed, a Rússia não cometeu nenhum crime, entre aspas, não teve nenhuma lei e o cara, por uma canetada, tomou bilhões de dólares da Rússia, não é isso? E de todas as pessoas que eram hipoteticamente envolvidas com o governo russo, não é isso? E a Rússia tem milhares de bombas atômicas, você tem quantas? Então, pronto, né? Então, você acha que algum ditador, alguém de algum país desse que pode ser o governo dos Estados Unidos vai querer ter saldo em dólar agora? A China, hoje, se os dirigentes chineses, se não fosse Dilma lá no Banco dos Brics, se fosse um cara que tivesse alguma educação em blockchain, esses caras já estariam fazendo isso, não daria não? A China, a Rússia, o Brasil, se esses caras compreendessem isso, já estaria fazendo um comércio internacional todo sintético de dólar, não é isso? E a reserva deles em Bitcoin, que é o colateral supremo, né? Você viu, o Bukele comprou Bitcoin e mostrou, você viu esse negócio? Ele comprou Bitcoin e agora ele está arrecadando em Bitcoin, ele está vendendo cidadania em Bitcoin e ele está prometendo esse ano começar a vender títulos que você comprando 100 mil dólares de títulos, Bitcoin bonds, que ele dá uma renda fixa em dólar ou metade do que o Bitcoin subir se o Bitcoin subir mais do que o dobro do que o dólar. Tipo assim, sei lá, 10% em dólar ou metade do que o Bitcoin subir e o Bitcoin dobra, você bota 50% para garantir uma renda mínima em dólar. Quem pegar 100 mil ele promete que vai dar residência. E lá, como os países, um certo número de anos de residência dá cidadania. Mas um exemplo que eu sempre dou é do interesse do governo brasileiro autorizar todo mundo a comprar cidadania sem perder a cidadania brasileira como eles autorizaram agora? Sim ou não? Não. O físico brasileiro ganha, o brasileiro podendo ter 10 cidadania comprando passaporte? É horrível. Eles permitiram isso ou não permitiram? Não sei. Permitiram. Pode. É. Liberou geral agora. Mas isso é ruim para eles ter cidadania em outro país, não? Para o político é ruim ele poder comprar outra cidadania? Para o político é ótimo. Para a amante do político, para o filho do político. Caralho. Não é a cidadania que você vai comprar com 10 mil, né? É 100 mil, a residência. É 100 mil, entendeu? A residência, a residência. A cidadania é você fazer investimentos acima de um milhão. É comprar imóvel e tal e tal. Os caras arrecadaram para caralho o Bitcoin com isso. O que você vai comprar? 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 Obrigado.